Resumo da novela Pantanal desta terça-feira, dia 27 de setembro. Zaqueu estranha a falta de reação de Alcides. Muda fica surpresa com a reação de Tibério diante da possibilidade de separação do casal. Filó insiste para que José Leôncio faça exames de saúde. José Leôncio promete consultar o médico caso Filó o acompanhe. Alcides está deprimido. Tadeu se sente preterido por José Leôncio e reclama com Zefa. Filó desajouve que só entra no avião se Tadeu pilotar o veículo. Filó fica triste ao ouvir José Leôncio chamar Tadeu de ignorante. José Leôncio se nega a viajar com Tadeu. Guta entra em trabalho de parto. Alcides afirma a Tibério que pretende matar Tenório. Esse é o resumo da novela Pantanal. Lembrando que os capítulos são fornecidos pela Rede Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o resumo de Pantanal. Até logo! E aí